Pessoal, quem assistiu o primeiro vídeo de como usar o Mendeley, que eu dei um panorama geral de como ele pode organizar seus dados, hoje a gente vai continuar e eu vou mostrar eu creio que seja a ferramenta mais poderosa dele, que é justamente criar suas referências bibliográficas nos seus trabalhos acadêmicos ou técnicos. Então a gente vai direto nele, como grande parte usa o Word, eu vou usar o plugin para o Word, vou mostrar como funciona a citação, como gera, como você cita, como gera e como você escolhe vários estilos de qualquer revista, pode ser Nature, várias revistas já tem uma biblioteca de estilo, então se você resolver mudar a revista para o que você vai enviar, é só você mudar lá o estilo que ele vai formatar todo o seu trabalho automaticamente. Inclusive eu vou mostrar como baixar alguns que você não vai achar, por exemplo a BNT, tem, tem várias universidades que criam estilo, basta você descobrir ou do próprio site da BNT, então vou mostrar aí o poder, beleza? Então aqui ó, a gente já tem aqui, para quem não assistiu né, pode assistir a aula 1 aí né, o vídeo 1 Então o que a gente tem que instalar? Você vem aqui em ferramenta e vai instalar aqui ó, o plugin Word Você vai ver aí que no meu já está instalado né, vou desinstalar aqui, para você ver que não é nada demais Pronto, desinstalei, vou instalar de novo então, você não tem, só dá um clique, não tem que fazer nada mais ó Beleza, está instalado, feito isso, basta a gente ir em algum, abrir aqui ó, o Word Beleza, a gente abre um arquivo em branco aqui, poderia ser um E onde vai estar? Você vem aqui em referências Já vai estar o menu aqui, vou passar alguns Ele inseriu esse menu aqui ó, os outros são do Word mesmo né Sumário, nota de fim de pé, então Então, você tem, inserir citação, exportar, você pode exportar esse padrão Atualizar, desfazer, inserir a bibliografia, abrir no Mendeley E o estilo? Se você for ver aqui ó, eu já baixei a BNT, que é o que muita tese né, dissertação usa Mas caso não tiver É, o que que acontece? Caso a revista que você quer não aparece aqui ó, por exemplo, natural tem Você vem cá More styles Aqui já vai ter alguns, normalmente eu uso né É, a Universidade de São Paulo Você vem aqui, pegar mais estilos E digita, por exemplo, Precambrian Research Tá vendo? Já achou? Então se você estiver escrevendo algum artigo pra Precambrian Research Basta vir cá, install Ele vai instalar Tá vendo? Instalado Você volta aqui em installed, procura ele aqui ó Tá vendo? Precambrian Clica E usar Então o que que eu fiz? Eu não tinha, eu baixei Instalei E vim e falei, eu quero usar ele Ou seja, eu tô escrevendo um artigo né A princípio pra essa revista Beleza? Vamos ver aqui de novo ó Você pode vir e procurar a BNT Tá vendo? Escola de comando install Aí vai ter várias variantes né Pode ser que alguma esteja mais atualizada Outra desatualizada Nesse caso Eu aconselho você procurar se tenha da própria BNT né Que é a que eu tô usando lá Mas vamos supor que é pra uma revista Olha lá, escola Instituto Brasileiro de Ciência e Informação Né, olha lá, tá instalado Se for direto pra Universidade Sul Você vai procurar aqui Se tiver Olha lá, Rio Grande do Sul E baixar Beleza? Não tem segredo E agora vamos ver como que a gente cita Então vamos supor que Que você tá fazendo um texto né Então tem duas formas de citação Aí o que que acontece aqui agora Eu venho cá Insiro E vou procurar Qualquer palavra-chave Tá vendo? Boto aqui Vou botar aqui uma tag Eu gosto de usar as tags né Vamos ver se ele vai Tá vendo? Aí ele já busca os artigos aqui Então eu vou Vou usar esse Ele vai formatar Lembrando que tá na pré-câmbria Ok Vamos supor Eu vou fazer uma paráfrase Vou inserir aqui Então Aí é É Você tem que tá logado lá no seu No Mendeley né Ou se não ele vai pedir aqui pra logar Não vai ter problema Caso não tiver logado Você pode vir Go to Mendeley Ou aqui Então vou pôr aqui Então achei uma aqui Vou fazer uma paráfrase maior né Vou botar aqui Ok Então Ele citou aqui E aqui Beleza E você vai escrevendo seu texto E aí vai adicionando As referências Beleza Vamos supor Então Que você quer mudar o estilo O estilo da Natural É diferente Ele referencia como Como letras Tá vendo Então de acordo que aparece Um, dois, três Tá vendo Então você já não precisa preocupar Mudou a revista Mudou o texto Mudou o estilo Vamos pro ABNT Que eu tenho instalado aqui Tá vendo O ABNT Ele usa entre parênteses Maiúsculo né Então vou deixar aqui o ABNT Aí qual que é o pulo agora Aí no final Você digitou todo o texto Criar seu capítulo de referência Criar seu capítulo de referência O que você tem que fazer Então a gente vai ver aqui Tem uma Duas Três Quatro referências Que eu inseri Você vem cá Insert Bibliography Pronto Tá pronto Ela foi No caso aqui Ela criou o capítulo de referência De acordo com As normas brasileiras Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT Caso eu mudar de revista Presta atenção aqui Eu vou botar Nature Tá vendo De acordo que aparece no texto Um, dois, três Ou seja As regras da revista Então é muito poderoso né Então ó Por exemplo Ela dá negrito no volume Já a Precâmbria Por exemplo Coloca o DOI Insere o DOI Quando tem disponível Tá vendo Não dá negrito né Não dá bold Em nenhuma O modo como ela Coloca aqui também é diferente né É Não coloca maiúsculo Beleza pessoal Ou seja É bem simples Aí tem várias outras Eu posso Vincar More Stiles Isso pra qualquer área Não precisa ser só pra Jocins né Serve pra Vou procurar Vou pegar aqui Gondwana Gondwana Research Eu não tenho instalado Estou instalando Vou procurar ele aqui Gondwana Research Vou usar E vou apontar ele aqui Agora pra mim né Gondwana Research Ele já tá usando O da Gondwana Coloca aqui Você vai ver Que vai mudar Tá vendo Que eu acho que é similar Ao da Precâmbria né Ok pessoal Então Essa é uma das ferramentas legais Eu volto com outro vídeo Depois Pra não ficar longo Com talvez a organização Como que Você pode criar uma biblioteca Automática Então é isso Até o próximo vídeo